Chupeta em ação, Chupeta e Chicoelho, Igor e William Tetear, pega Igor, levanta, levanta, Tetear, Igor devolve, Chicoelho, Chupeta, essa dupla até entrou as alas, corta Chicoelho, pega, passou, tá em jogo, Chupeta levanta de costa, levanta e não passa, ponto do Chupeta e do Chicoelho, é por isso que essa dupla não briga, essa dupla não briga porque o time tá ganhando Lucas Chupeta no saque, levanta, pega Igor, Tetear, o rei levanta, mal, muito mal, virada de quadra, tão levando o capote, tão levando o capote, aqui na cabine de transmissão da Arena da Moeda, Tribuna da Justiça, Praça Desembargador, Edgar Nogueira Lucas Chupeta, levanta o balaio de couro, Igor, levanta, Tetear, é hora de reagir, pinga, Chicoelho, pega, acredita na bola, Chupeta, levanta, ele é todo é lá, Chicoelho, devolve, pega, Tetear, Igor, levanta, passa e vem quebrado Olha, terceira bola, levanta a terceira bola, olha a cortada, Igor, corta, pega Chicoelho, Chupeta, passa, mais um ponto do Chupeta pra coleção Mais um ponto do Chupeta, Chupeta vai estar jogando melhor que o menino de 15 anos, Chupeta tá jogando melhor que ele no saque, levanta, Chupeta Igor, no peito, pega o Tetear, pinga, Igor, Chupeta, pinga no chão de novo, o Chupeta tá o diabo, o Chupeta tá o cão na areia Chupeta no saque, já virou capote, pega, Igor, o passe vem quebrado, levanta, Tetear, Igor, devolve de graça, Chicoelho, Chupeta, levanta com açúcar no peito, passa de segunda Tetear, Igor, Tetear, não, não, Tetear se não, vai pro paredão, Capote, Chupeta, novamente no saque Chupeta, levanta o balaio de couro, pega, Igor, levanta, Tetear, Igor, não Bola no Vila Rede não joga, Igor Mais uma vitória garantida para Chupeta e Chicoelho E mais uma aposta ganha para Cláudio, pega, Igor, levanta, Tetear, passa na terceira bola, Chicoelho, passa e vem quebrado do Chupeta Não, aí não pode o quarto toque Igor, bandeira no saque, levanta o couro, Chicoelho, pingue-pongue, pingue-pongue do Igor, trabalha, bala, bala, meu povo, isso, levanta, Chupeta, de segunda Pega Igor, Tetear, levanta na coxa, pega Igor, cabeceia, Chicoelho de cabeça, Chupeta no peito, Chupeta só levanta do peito Olha a cortada, olha o ponto, passa de graça, o passe vem quebrado, vem de graça, Chupeta levanta, Chicoelho, pinga no chão Dormiram no ponto a dupla, Tetear e Igor, bandeira Mete ponte para Chicoelho, Moraes e Lucas Chupeta Mete ponte para Chicoelho, Moraes e vai levantar a Adriele, a criança Olha o pingue-pongue, acabou com o ex do Chicoelho, Chicoelho E aí Chicoelho, emprego respeito aí Chicoelho, 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 e aí Chicoelho, Chicoelho, e aí Tira a foto, foto da lenda Agora eu vou subir, foto da lenda Chupeta, chupeta, chupeta Chupeta, peraí, foto da lenda Comeram a bola, né Tem que chegar aqui e fazer bonito Pois é, mataram a dupla